A água avançou sobre a orla da praia derrubando pertences dos veranistas que saíram correndo com a aproximação da onda. De acordo com análise de técnicos da Defesa Civil de Santa Catarina, o fenômeno foi classificado sendo uma freak wave ou road wave. No Brasil, essas ondas são conhecidas como ondas anormais, extravagantes ou transientes. São de grande volume, com surgimento inesperado, em locais com as mais diferentes profundidades. O Corpo de Bombeiros Militar de Laguna informou que não houve registro de incidentes graves e destacou que a ressaca, que já estava prevista, atingiu todo o litoral na região. Mas como a Praia do Mar Grosso tem uma faixa de areia mais curta, acabou sendo a mais atingida.